Tira as fotos e sai fora. Ai meu Deus do céu, vamos lá gente, começando hoje então, lote 189, na loja do Capitão Niguiri, sejam muito bem-vindos, inclusive ao nosso novo formatinho, dá um oizinho aí, Thomas, bora lá meus queridos, hoje eu vou começar com o pé na porta, eu vou mostrar pra vocês este Black Butler maravilhoso, do 1 ao 30, tá lindão, da minha queridona Carol Fidelis, cliente e amigona do Capitão Niguiri, uma queridona, e aí eu tô vendendo essa coleção dela pra ela, inclusive, enfim, ela não me vendeu, vai ser um consignado aí pra eu dar uma força aí na mudança dela, que ela passou recentemente, um beijo Carol, beijo minha querida, tá fora de ordem, o Tom vai fazer a foto, mas depois a gente vai gastar um tempinho aí pra colocar na ordem, enfim, já caiu, vamos continuar aqui pra Your Name completo com os três volumítios, ele tá um pouco mais amarelado em cima, não tava no saquinho, porque você consegue ver, ó, tá mais amarelado em cima do que na frente, então provavelmente tava sem saquinho, fechou? Algumas pontas aqui embaixo, não? Tudo perfeito, vamos lá. To Love Rule, volume 1, tá com o amarelado um pouco mais uniforme, mais ou menos, não, por cima tá mais forte. Volume 1 avulso, Aguerra, completo com dois voluminhos, não vejo nada nas pontas, perfeito, eita Zé, cuidado. Granblue Fantasy, volumes 1 e 2, ó, amarelado aqui, tá de boa. Chobits, da edição mais recente, volume 1, vale muito a pena, gente, Chobits. Sword Art Online, Fairy Dance, tá mais amarelado também, tá com marca página aqui dentro, ó, bonito, eu vou até colocar, ai, perdão, Tom, vou até colocar aqui pra garantir que não caia. Daqui a pouco o Zé vai subir na mesa, tenho certeza que o Zé vai subir na mesa. Ele tá tipo, só aqui, ó, oi, esperando. Vamos lá, ai meu Deus, eu não consigo voltar a câmera, é claro, né? Ó, o Tom também já bate na luz, eu falei pra não relar nessa luz, hein, pelo amor de Deus. Vamos lá, continuando aqui pra Yearline A, pro volume 1, ele tá bem amarelado por cima, o restante até que tá de boa. Seguimos para Steins Gate, volumes 1 e 2, putz, faltou só o último pra completar, também tá com amarelado, acho que eram todos do mesmo colecionador, porque eles estão mais amarelados em cima do que na frente. Seguimos para Bach Monogatari, volumes 1 e 2, o 1, é, não tá arranhado, não tá arranhado, tá arranhado não, apareceu o momento, mas era só uma poeirinha. Vamos agora para Food Wars, do 1 ao 3, lacradinho, eita, coleção enorme, hein, quem topa fazer essa coleção, gente? Boa sorte, hehe, seguimos para Fate Stay Night, deixa eu tirar o papelzinho aqui, seguimos para Fate Stay Night, do 1 ao 4, também mais amarelado por cima, bastante coleção no comecinho, muita gente gosta de começar assim. Esse título aqui, ele tá bem esgotado, a galera tá atrás, assim, tá uma doideira, ele tá saindo muito rápido, mas é porque de fato o danado tá esgotado. The Time I Got Reincarnated, a minha pronúncia dessa palavra é horrível, cara, eu preciso treinar. As I Slime, do 1 ao 14, já é o terceiro pacote que aparece aqui nesses últimos meses aí, e ele sai muito rápido, porque ele tá bem esgotado mesmo. Seguimos para o Estranho Mundo de Jack, tá mais empoeirado, tem planelinha aqui embaixo? Tem. Vou deixar essa planelinha aqui perto, pra quando aparecer uma galera mais empoeiradinha. O Estranho Mundo de Jack, da Editora Abril, também amarelado, vagabondes, edição Panini, ele tá no saquinho do lacre, tipo, não vejo necessidade. Pega o saquinho 16, pega duas unidades aí, ó. Isso aqui, ele não necessariamente ajuda, viu? Até ajuda a não sujar a capa, né? Até porque vagabondes também é branco, fosco, mas tipo, continua caindo poeira por cima, a traça vai continuar tendo acesso, então, vamos lá. Pra não sujar a capa desse vagabondes, a gente já vai adiantar... Tem adesivinho de vagabondes aí ainda? Vagabondes não. Já acabou? Poxa, que triste. Pega o de sushizinho, então. Pega esse tempo. Vamos pegar o de sushizinho, porque eu vou colocar um preço... Ó, vou dar uma cartelinha de sushizinhos! Meu Deus, gente! Isso aqui ficou a coisa mais graciosa, e tava nos meus arquivos do Drive há um tempão, e eu não fiz esses adesivos... É porque foi de um freelance que eu fiz pra um restaurante, eu fiz um mailing pra eles, e aí eu contratei a ilustradora, a We Are Popcans, a Giovana, que fez nosso marcador de Kimetsu Noiab. E aí eu pedi pra ela fazer umas comidinhas pra gente colocar no e-mail desse freela que eu fiz e tal, e aí ficaram aí as artes. Eu falei, meu, vou fazer adesivinho, bora fazer. Fechou? Então tá indo pra foto aí, com os brindes. Vamos para Vigilante do 1 ao 8, totalmente lacrado, bonitão. Ah, vou deixar isso aqui pra depois. Vamos lá. Mag, aqui tá do 1 ao 31, todinho avulso, não vou vender o pacote, tá, gente? Ele tá bem baratinho e avulso, alguns tem oxidação, mas as bordas estão perfeitas. Fechou? Beleza, virou pra foto. Opa. Partimos aqui para o pacote com os três primeiros volumes de Furifurá. Esse aqui vai ser avulso. É, vai ser avulso. Terceiro volume de Furifurá tá lacrado. Deixa aí no cantinho, isso. Deixa aí no banquinho, Zé. Se eu quiser, vai ficar bravo. Seguimos para a retalha, volume 2, tá, com a pontinha aqui batida, tá, tem uma orelha. Coin Laundry Lady, volume único, só tem umas oxidações aqui em cima. Esse aqui eu acho que até vale a pena tentar passar a listinha pra tirar. Eu acho que essas manchinhas de oxidação até vale a pena, porque fica um pouco mais feio mesmo. Mas o amarelado não me incomoda. O jogo do rei completo com cinco volumes, isso tá completinho, também com manchas de oxidação por cima. Duas coleções de Green Blood, cada uma com cinco volumes. Uma tá mais amarelada que a outra. Enfim, uma tem volume lacrado e tudo mais. A gente vai colocar um preço legal e não vai dar pra escolher, tá, gente? Perdão. Gera muito trabalho, é muito processo pra gente. Então, quem comprar e receber a mais amarelada ou não, é isso. Mas a gente vai colocar um preço legal por elas. Fechou? Seguimos para Forte of Apocalypse, do 1 ao 3. Coleção completa tem 10 volumes. Ataque dos Titãs antes da queda, do 1 ao 3. As pontinhas aqui estão legais. Partimos para Ataque dos Titãs 20 e 21. Por cima, um pouco mais amarelado. Mas eles estão avulsos. Pacotinho com os dois primeiros volumes de Seraph of the End. Mais amarelado por cima. Ataque dos Titãs sem arrependimentos. volume 2 avulso. Fazia muito tempo que eu não recebi esse título avulso. Gostei, gostei. O que mais? Nob Cycle, volume 2. Também está mais amarelado. Ele tem umas marcas aqui, ó. Conseguem ver aí? Aqui, ó. Tem uns vincos. Ah, e tem um rasgão aqui. Ixi, é verdade. Esse aqui é o rasgado. Estou ligado com esse aqui. Esse aqui veio do Fro. Beijo, Fro! Está rasgado aqui, tá, gente? Então tem que colocar, ó. Bota um papelzinho aqui com a sinalização. Se quiser deixar, tipo, separado num canto, que a gente não pode deixar de alterar isso. Vamos lá. Partimos para No Game No Life. Dezo e o mangá. Eu estou pensando em vender esses dois juntos aqui, porque aí já sai todo mundo. E o responsável, o responsável, oxe, e o cliente já compra todos os mangás de No Game No Life de uma vez. Beleza, vamos lá. Para Full Metal Alchemist, 4, 5 e 11. Offset. Está bonitão. Está bonitão. O que mais? Hunter x Hunter, volume 33, no papel jornal. Noragami. Nós temos agora, vamos para 1 ao 4, Pacotito. Um pouco mais amarelado em cima. Ok? E aqui, volume 6 e 7. Volume 7, nós temos dois exemplares. Pelo que eu estou vendo, todos eles estão com a conservação bem parecida. Um dos volumes 7, ele tem uma marca aqui. Mas, novamente, vou colocar um preço baratinho nos dois e saem os dois pelo mesmo preço baratinho. Porque senão fica muita coisa cadastrada e diferente. A gente tem que lembrar de pegar aquele específico, porque tem um detalhe específico. Não é mais fácil vender todo mundo barato. Vamos seguir aqui para Aoharaidô completo. Todos em choque. Gag, bitch. Gag, gag. Ó, só está um pouco curvadinho. Acho que ele ficou tombado, sabe? Acontece muito quando tomba um mangazinho assim na prateleira. Aí ele dá uma curvada assim. Mas a lombada aqui, pelo menos, está de boa. Está bem mais... O amarelado está mais forte em cima. Fechou. Mas, ó. Lindão. Tinha uns marcadores, né? Aí, ó. Marcador aqui. Filuminho. Azul. Mas é o marcador... Ah, e o marcador do último está aqui no começo. Ai, que legal. O marcador do último está no começo. Espera aí. Tem gente atrás de mim? Espera aí. Ai, meu Deus. Que susto. Ai, meu Deus. Espera aí. Vou pausar o vídeo. Voltando. Ai, meu Deus, gente. Mas, enfim. A coleção está aqui. Está completinho. Não vendo volumes avulsos. Eu sei que é muito difícil aí completar a coleção de Aoharaidô. É uma pena que muita gente esteja ralando tanto para completar a coleção. Mas, enfim. High School D vs. D. Do 1 ao 8. Está quase completo. A coleção vai até o 11. Está mais amarelado também. Vou vender o pacote. Coleção completa. Na edição mais antiga. Papel Jornal. De Pandora Hearts. Tem um volume 8 extra aqui. É isso? É um volume 8 extra. Estão no saquinho. Mas, ainda assim, estão mais amarelados. O volume 24 não está no saquinho. Os últimos estão menos amarelados. Todos eles no papel jornal. Na primeira impressão de Pandora Hearts. Aqui o volume 8 avulso. Ele está bem mais clarinho por dentro. Aqui por cima vocês conseguem ver. Está vendo? Aqui está bem clarinho na cor original do papel. E essa borda aqui está bem mais oxidada. Opa. Fechou. Eu sempre esbarro no tripé. Não adianta, né? Eu sou muito espaçoso. Vamos lá. Black Butler. Volume 15. Avulso. Essas páginas coloridas no papel jornal. Uma pena. Algumas artes se perdiam um pouco. Mas, enfim. Um pouquinho mais amarelado por cima também. Aqui vamos de Diário do Futuro. Volume 2. Avulso. Number 6. Mangá. Volume 3. Fazia tempo que não aparecia o Number 6, cara. Ele deu uma esgotada. Seguimos para a retalha. Seis volumes está completos, né, gente? Está completo. O volume 2 está um pouco mais encardido aqui por cima. Volume 1 tem uma manchinha de sujeira aqui também. Lombada está tranquilaço. Fechou. One Punch. Ui. Nossa. Meu Deus. Uh. Está emocionante. Querida. É. Mangá voou da minha mão. Bom, vocês viram, né? Mas, enfim. Volume 7 de One Punch Man. Ai, Jesus. Que susto, viado. Meu celular novinho. Se cair esse negócio que deu. Caralho, pá. Comprei o negócio semana passada. Nossa Senhora. Pera aí. Respira. Gelou. Vamos lá. Assassination Classroom. Volume 18. Avulso. Um pouco mais amarelado por cima. Blood Exorcist 17 e 18. Bastante coisa avulso hoje. CDZ. Edição Conrad. Do 32 até o 48. Está bem mais encardido aqui por cima. Fechou o despertador do Tom tocando. Hoje está uma loucura, gente, isso aqui. Foi só a gente dar uma inovada aqui no enquadramento que o vídeo ficou uma loucura. Sim. Seguimos para Haikyuu do 1 ao 5. Tem volume lacrado. Só o volume 1 que não está lacrado. A pessoa começou a colecionar. E aí... Opa. Olha. Tem relíquia no meio, Fê. O quê? O que é isso? Primeiro marcador de imã do Capitão Nigiri. Caralho, né? Eu tenho isso aqui, hein? Eu não tenho lá no meu quadro, né? Vou pegar para mim. Isso aqui tem que ir para o museu do Capitão Nigiri, gente. Isso aqui nem eu tinha mais. Isso aqui é o marcador de imã do Capitão Nigiri. A diagramação cagada, ó. O texto ficou zoado, sabe? Enfim, o quadro... Está vendo? Espaço vazio aqui. Enfim, ó. Esse espaço vazio ficou zoado. Mas enfim. Foi o primeiro marcador que eu fiz. Foi o segundo marcador, na verdade, da loja. O primeiro foi do Capitão Nigiri. O primeiro foi o fálico. E aí o segundo foi esse de imã. Que eu pensei... Ah, e se dobrasse e abraçasse a página. E piriri, piriri, piriri. E aí saiu. E hoje nós temos... Não tem mais o de imã do Magneto? Não, acabou. Nossa, o do Magneto acabou. Preciso fazer reposição, gente. E lançar um novo marcador de HQs para vocês, né? Que o do Magneto já é bem antiguinho. Hoje o marcador de imã, a ideia foi reutilizada só que com o do Magneto. Isso aqui eu vou pegar para mim porque eu vou colocar no museu do Capitão. do lado do marcador de piroca. E é isso. Tá aqui. Haikyuu, do 1.5. Lindão. Seguimos para a Nohana completa. Uh, e que dor. O volume 3 tem um orelhão aqui, tá? Vou dar um descontinho nisso aqui. Mas mesmo assim, meu querido, o JBC falou que não tem previsão de reimprimir isso aqui. E tá bem esgotado. Seguimos para dois pacotes de Chainsaw Man, do 1 ao 3. Um tá no saquinho, o outro não. Percebam a diferença, tá? E é isso. Mesma coisa, gente. Vou colocar num preço bacana e não vai dar pra escolher. Fechou. Seguimos para Sankaré. O Sankaré completo. Com 11 volumes. Tá no saquinho. Em seguida, Spy Family, volume 1. Tá com o marcador aqui no meio. Ó, gente, o marcador. Sempre que vocês forem vender o mangazinho de vocês, mandem o marcador. Porque muitos colecionadores descobrem depois que o mangá que eles compraram tinha o marcador e aí depois eles ficam agoniados. Não, agora eu preciso ter o marcador porque a coleção tá incompleta. Enfim, mande o marcador. Fechou? Deixa eu puxar aqui uma pilha pra ficar um pouquinho mais perto. O que mais? Alguns volumes avulsos de Nightmare Maker. Aqui tá faltando um e o dois. Será que vale a pena completar isso aqui? Ou alguém quer comprar avulso? Não sei, cara. Porque é um negócio tão baratinho. Bom, deixa ali no canto. É, vamos jogar avulso se não vender. Vamos jogar avulso se não vender. A gente tenta completar. Burn the Witch, volume 1. Doror Redouro, também volume 1. Todos no saquinho. Rorimiya, volumes 1 e 2. Kaguya Sama, Love is War, do 1 ao 3. Preciso continuar a minha leitura de Kaguya porque é muito divertido. Então você devia ler Kaguya. É longo pra cacete. Provavelmente não vou terminar. Mas a ideia é muito boa, cara. A ideia é sensacional. E como ele desenvolve a dinâmica através da ideia dele, é sensacional. Seguimos aqui para One Week Friends, completinho, com sete volumes. É meio que uma disputa pra ver quem se declara primeiro, sabe? E aí eles ficam meio que querendo disfarçar que eles não estão afim um do outro. E aí fica essa comédia deles tentando fazer a pose, mas na verdade é muito engraçado, cara. É muito engraçado. One Week Friends completo. Esse aqui é bem fofinho. Spy Family, volumes 1 e 2. O volume 1 tá com o marcador aqui, ó. Fechou. E aí, gente? Vocês gostaram das unhas? O pessoal que escolheu a cor comigo na live. Porque eu fiz uma live no domingo. Foi domingo à noite, gente? No domingo eu fiz uma live e o pessoal escolheu a cor de esmalte aí comigo. Seguimos para o Otakoi, dom aos seis. Todos eles no saquinho. Pacote lindo, lindo. E depois vamos para o Kuroko, gente. Toma. Vocês querem Kuroko? Toma Kuroko, completinho. Toma no Kuroko. Tá, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Meu canal agora virou um almoço de família. O tio chegou. Olha, o tio chegou. Kakura mesmo, viu? O Saskakura, ó. O 30 aqui tá bem detonado. Ah, viu? Mereço, viu? Mereço. Mas, enfim. Não, não tá bem detonado, gente. Tá com uma batida feia. E parece que foi recente, viu? Acho que foi aqui no escritório isso aqui. Parece que foi aqui no escritório. A parte de cima tá mais amarelada do que a parte da frente. Bom, vocês estão conseguindo ver aí, né? Beleza. Deixa eu colocar aqui pro Tom. Ai, deixa eu deixar essas grandonas por último. Porque senão vai virar uma confusão aqui a mesa. Ai, meu Deus. Seguimos para Demon Slayer, volume 1. Tá no saquinho. A Princesa e o Cavaleiro, volume 2, lacrada. Naruto, novel aí do Itachi. Mais uma, né? Verdadeira história de Itachi, lacrado. Beastars, volume 22, lacradito. Come e Não Consegue Se Comunicar, volume 1. Sword Art Online, Phantom Bullet, volume 1 também. Pacote com Black Rock Shooter, os dois arcos completinhos. Cinco volumes no total. Um pouco mais amarelados. Depois, Zetsuai no Tempest, do 1 ao 4 e o volume 7. Fechou? Isso aqui tem 10 volumes completos, gente. Vamos lá. Agora, Jujutsu Kaisen, volumes 1 e 2. Pacotinho. Konosuba, também, volumes 1 e 2. Cinco centímetros por segundo, completo com dois volumes. Deixar essa galera aqui. Para não atrapalhar a luz do tom. Vamos para Bungo Stray Dogs, do 1 ao 4, volume 7, 10, 18 e 19, avulsos. Em seguida... Ai, tem uns pacotes bonitos ali, viu? O Bungo está legal, só o volume 2, que ele está mais amarelado também, na frente. Estão vendo aí? Mas é isso aqui. Tá, então. Pacote 1 ao 4 e todos esses aqui, avulsos. Fechou? Temos aqui, Ataque dos Titãs, do 1 ao 6. Está com marca página aqui, no volume 1. É da reimpressão, tá, gente? Vale lembrar. Então, ele é um pouquinho mais caro. Seguimos para Jujutsu Kaisen, do 0 ao 6. Pacote bonitinho. Está com o marcador aqui no 0. Deixa eu ver se está com o marcador no 1. Está com o marcador no 1 também. Está bonito, completinho. Mais Haikyuu. Dessa vez, 1 ao 3. Ok. Demon Slayer, mais um exemplar aqui do volume 1. Também com marca página. Tokyo Revengers, volume 1. Pandora Hearts, volume 2. Avulso. Bonitão. Esse aqui parece ser da reimpressão? É da reimpressão, tá, gente? Eu senti aqui, na hora que eu abri o papel, falei... Opa, isso aqui não é jornal, não. É o da reimpressão. O que mais? Tem aqui, gente, uma coleção de Dragon Ball. Olha só. O cara começou com a edição Conrad. Inclusive... Nossa, está lacrado, gente. Meu Deus, isso aqui é lacrado. Dragon Ball, edição definitiva da Conrad, do 1 ao 15. Totalmente lacrado, cara. Meu Deus, esse negócio é pré-histórico. E aí ele continua a coleção do Kanzenban. Chegou a comprar o volume 16, mas aí desistiu, vendeu para mim. Enfim, eu não estou vendendo o pacote aqui do 1 ao 16. O 16 está avulso, tá? Inclusive, eu adoro essa capa com o Vegeta. Acho bem charmosa a contracapa também da edição definitiva, que tem um detalhezinho preto e branco. Ficou muito legal isso aqui. Agora, isso aqui, rapaz... Ai, minha mão estralou todinha, você ouviu? Tem de início e gritou. Lacrado isso aqui, cara. Que doido. Doido, doido, doido. Agora acho que só tem coleção grandona. Nossa, minha mão estralou todinha aqui, gente. Ixi, agora só tem pacotão. Deixa eu mostrar isso aqui. Um Solanin volume 1, perdidão aqui. Em busca do volume 2 para completar a coleção dele. Todo volume 1, procura o seu volume 2. Já vou adiantar aqui para vocês, então. Este pacote lindo, 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 lindo de Demon Slayer. Está com o Flor da Felicidade, Gaiden e o Fanbook volume 1. É isso. O guia oficial, o Fanbook oficial. Tem volume 2, né, gente? Do guia oficial. Tem alguns volumes lacrados a partir do volume 4. Parece que está tudo lacrado. Rapaz, está tudo lacrado. Menos o Gaiden e o Flor da Felicidade. Volumes 1, 2 e 3. Não estão lacrados. E é isso. O volume 4 até está... O lá que está abrindo aqui. Mas enfim, o pessoal está bonitinho aqui. Deixa eu virar isso aqui para a foto já, Tom? Para você já liberar esse espaço. Fotografa aí que eu vou pegar este pacote. Nossa, não está completo por causa de um volume. Ô, maldição. Maldição. Enfim, falta aqui, gente, o volume 6 desse Pluto para completar. Poxa, boladíssimo. Pera, são 8 no Pluto ou são 7? Acho que são 7. Não tem 8 não, são 7, né? Eu gelei aqui agora. Gelei o Kuroko. Gelei o Kuroko aqui agora. E é isso, gente. Está faltando o volume 6 desse Pluto. Fiquei bolado, viu? Poxa. Temos aqui agora My Hero Academia do 1 ao 32. Do 25 em diante está lacrado. Não, tem 15 aqui. 14, 12. Do 10 em diante está lacrado. Gente, do 7 em diante está lacrado. Não, tem... Está quase tudo lacrado, gente. Essa é a real. Ai, meu Deus. Tipo a gente cadastrando os Dragon Ball lá. Está completa essa porra. A gente está editando a vulsa, essa merda. Estava só fora da ordem. Enfim, My Herozão. Quase todinho lacrado. Do 1 32. Provavelmente ele é das edições mais recentes. Mas, enfim. Temos aqui agora umas edições de Bleach. E uma delas tem um adesivo bem antigo da loja do Capitão Nigira. Isso aqui é velho. Esse quadrão Nigira nem uso mais essa tag. E esse aqui foi o primeirão com fundo azul. Depois eu fiz colorido e blá, blá, blá. Tem o marcador de Dragon Ball. E é isso. Bleachzão. Volume 1. Bem amareladão. 39 e 41. É isso, gente. Mangazinho com história ele é laranja. Né não? E é isso. Esse Bleach aqui está bonitinho. 39 e 41. Opa. Fechou. Ah, e tem mais um pacote bonito. Bonito, bonito, bonito. De Full Metal Alchemist. Completo. Que está acompanhando essa novel mais recente da editora JBC. É a coleção de 27 volumes. Tem volumes lacrados. 23. Do 23 em diante está lacrado. O restante está no saquinho do Capitão Nigiri. Dá para identificar aqui. E faz um tempo já que ele está nesse saquinho porque o saquinho já está... Mas, ó, o colecionador não fechava com fita adesiva. Fecha com fita, tá, gente? Pega o durexinho ali, ó. Crack. Pega a fitinha ali no suporte. Crack e cola aqui, ó. Para fechar. Está tudo abertinho aqui o saquinho. Tem gente que não fecha mesmo. Mas, enfim. Esse pacote está disponível. Infelizmente, não tem o guia completo com os três volumes. Tá? E, ah! Fechou. Seguimos para Dragon Ball Super. Dragon Ball Super do 1 ao 19. Tem bastante coisa lacrada aqui também. Está no saquinho. O saquinho não está fechado. Também está bem legal. Deixa eu puxar aqueles ali. Espera aí. Deixa eu dar um pausa aqui. De repente apareceu um monte de mangá aí na mesa para vocês. Voltamos aqui para Dragon Ball edição Conrad. Primeira impressão no papel offset. Da Conrad... É só o Dragon Ball, tá, gente? Do 1 ao 32. A partir do 33 já era Dragon Ball Z, né? Mas, enfim. Está aqui. Vou vender todo mundo junto. Mais um packzão de Dragon Ball. Aqui. Edição Panini no papel jornal. Vou colocar o marcadorzito de Dragon Ball. A gente tem uns adesivos aí, né? De Dragon Ball. Pega aí um... Acho que tem quatro estampas de Dragon Ball. Vou colocar esse marcador aqui, gente. Para achar agora, né? Mudei de lugar. Foi mal. Mas, enfim. O marcador aqui... Vale lembrar que esse aqui vai sair de linha, tá, gente? A gente não vai reimprimir. O verso a gente vai reaproveitar. Mas, à frente, a ilustração vai mudar. Fechou? E... Estamos mandando também os nossos quatro adesivos. Esses aqui a gente manda de brinde. Mas tem adesivo de Dragon Ball disponível no site do Capitão Nigiri. Corre lá na nossa categoria de adesivos. R$3,00 por adesivo. Esses aqui são os de brinde que a gente manda nos pacotes. A nossa coleção tem quatro. Já vou adiantar, então, aqui. Colocando no último volume. Quem comprar aí, ó. Fica esperto que tem brinde bacana indo para você. Vamos lá. A coleção está completa. Estão com os volumes mais amarelados. Deixa eu aproveitar que a mesa ficou livre e mostrar a coleção inteira. Assim. Vou. Pronto. Ok. Os cantinhos aqui estão de boa. Beleza. Seguimos para Naruto. A primeira edição está do 1,55 a Volsum. Deixa eu já adiantar aqui. Mostrar esses cantos. Espera aí, então. Já faz a fase. Tudo isso aqui está a Volsum para completar a coleção de alguém. Tem os últimos aqui também. Depois dos 55 tem os 62, 68, 69, 70 e 71. Eles estão mais amarelados. Por cima. Naruto Gold volume 1 está com o lacre também estourado. Pega um saquinho 15 aí para a gente. Por favorzinho. Então, dois. Que o Gaiden também está com o lacre zoado. Isso aqui junta poeira, gente. Não deixa... Está vendo a borda aqui do saquinho? Isso aqui já está com uma poeirada na boca do mangá. Pronto. Estou colocando o saquinho aqui. Esse aqui é o saquinho 15,25 do Capitão Niguiri. Famosíssimo na internet. Está salvando a coleção de muita gente. Olha como o mangá fica novinho, gente. Na moral. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Você dobra aqui. O mangá está novo, cara. Olha o brilho desse negócio. Tá, meu amor? Corre lá no site do Capitão Niguiri. Lembrando que na nossa... Na bio. Na bio do Instagram tem o... A nossa guia de tamanhos. Para vocês aí não ficarem perdidos na hora de comprar os saquinhos de vocês. Esse aqui é o 15,25. Também cabe no Naruto Gaiden. Ó. Perfeito. Esse aqui ainda encaixa mais bonitinho ainda. porque o Gaiden é um pouco mais grosso. Acabou? Ah, temos os importados aqui. Gente, ó. Tem umas coisas interessantes, viu? Esse aqui é do próximo. Esse aqui é do próximo. Mas tem coisa muito bonita chegando. Isso aqui eu não vejo a hora de gravar o vídeo mostrando para vocês porque tem um traço que Jesus amado. Tem uns pacotinhos aí. Tem mangá do Takeriko Inoue em japonês e não é o Vagabond que Vagabond já tem um site em japonês. Mas tem artbook também. Os importados estão bem legais. Mas, enfim. Acompanha os shorts aí do Capitão Nigiri. Ai, Capitão! Mas eu não acompanho os shorts. Ai, que pena, amigo. Que pena. A gente vai começar a postar coisa nos shorts também para mostrar os importados. Fica mais interessante aí a gente distribui os produtos e consegue dar mais atenção para alguns produtos que são bem interessantes. fechou. Beijão aí do Capitão Nigiri. A gente se vê em breve. Semana que vem tem vídeo lote. Semana que vem já é o nosso liquidão? Já é o liquidão? Deixa eu pensar aqui. Peraí, gente. É, tá certo o que eu tava falando aqui. Semana que vem tem liquidão, hein, gente. Fique esperto. Faremos uma seleção maravilhosa de produtos. Beijo do Capitão. A gente se vê em breve. Tchau. Ó, Bintão!